E a semana começa gelada em Três Lagoas. Hoje a mínima por aqui foi de 18 graus e a máxima será de 26 graus. O clima, gente, começou a mudar desde ontem. No início da manhã, em alguns bairros aqui da cidade, né, o domingo amanheceu chuviscando e desde então o céu ficou nublado e temperaturas agradáveis por aqui, viu? Vamos dar um pulinho lá fora pra saber hoje como que está Três Lagoas. Olha aí, tempo fechado, imagens aqui do nosso centro, né? O centro aqui de Três Lagoas. Tempo fechado, tempo seco ainda, por mais que caia um chuvisquinho ontem, né? Ainda temos um tempo seco aqui em relação ao friozinho que está chegando. E essas são as imagens aí, olha, um casal de arara. Acho que até os animais, as aves, né, ficam felizes com esse climinha mais gostoso porque aqui na nossa cidade faz tanto calor que até eles ficam mais felizes. Então, esse é o tempo, né, de Três Lagoas nesta segunda-feira. Agora ela, gente, que todos nós estamos esperando para dar aquela amenizada nesse tempo seco, tem previsão de chegar amanhã, viu? É, eu estou falando da chuva. Ela chega não só aqui em Três Lagoas, mas também nas principais cidades da Costa Leste. Então vamos conferir aqui o nosso painel como que fica o tempo amanhã aqui em Três Lagoas começando, olha, mínima de 18 graus e a máxima 21 graus. Hoje a nossa máxima é 26, amanhã 21 e com chuva. Brasilândia nublado por lá, mínima de 17 graus e máxima de 20. Água clara mínima de 18 graus e máxima de 20 graus também. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, como que fica lá o tempo. Olha aí, ó, mínima de 18, máxima de 24. Paranaíba, gente, mínima de 18 graus, máxima de 24 também. Inocência mínima de 18 e máxima de 22 graus. Olha, já tirou o seu cobertor? Já lavou as roupas de frio? Porque nossas roupas de frio fica tudo aí guardada no guarda-roupa, né? A gente nem usa. Quando chega um friozinho, tem que pôr tudo para lavar. Israel Espíndola, como que está lá na sua casa? Ele já tirou todos os cobertores? Ai, dona Mari, nem me fala, hein? Final de semana foi dia de lavar, cobertor, casaco, edredom. E, ó, só fazendo aí mais um adendo, né, da previsão que a Mari acabou de dizer. Assim que essa chuvarada passar, a chuva passar, queda acentuada nas temperaturas. Então, pode se preparar porque vem frio por aí. Tá certo?